Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um anjinho que pode possibilitar você a fazer muitas coisas com ele. Você pode fazer ele de chaveiro, pode fazer ele pra pendurar agora como o Natal tá chegando, pode fazer ele de pingente pra colocar na árvore de Natal, pode fazer de aplique pra colocar em guirlandas. E você pode fazer esse anjinho com a roupinha branca. Você pode também fazer ele com rosa pra ficar menininha, azulzinho pra ficar menininho. Ou então, estou trazendo aqui outra sugestão que é do pingente de Natal. Que eu vou fazer ele com a roupinha xadrez pra gente ver como que vai ficar. E olha que fácil que é. Vou mostrar aqui o molde, vai estar no link na descrição do vídeo, gratuito aí pra vocês. E vamos lá na explicação do molde. Nós vamos pegar o corpinho, tanto se você for fazer na máquina ou fazer na mão, gente, o processo é o mesmo, tá bom? Só vai ter a diferença de aonde você vai cortar o molde, né? Porque se você for fazer na máquina, você tem que deixar excesso pra você poder desvirar a peça depois. Então, aqui eu vou fazer na mão, pra vocês verem que dá pra fazer na mão. Então, a gente vai ter o corpinho que a gente vai começar a costurar daqui de cima, faz essa voltinha, enche pelo pescocinho e fecha. E aí, pra fazer o cabelinho, a gente vai cortar, então, uma vez no feltro, a parte de trás, a parte da frente e eu vou casear aqui em volta. Pra cabecinha também, gente, eu vou começar a casear, faço a voltinha, vou encher e fechar. Pra asinha, nós vamos cortar uma vez no feltro. A mãozinha a gente vai cortar assim, ó, já dupla, né? A gente vai colar. A manga da blusa também vai ser cortada assim, gente, ó. Tá vendo? Eu vou cortar ela assim. Aí, conforme eu vou abrir, ó, vai ficar uma manguinha pra cá, uma manguinha pra lá. E aqui eu vou passar cola quente, ó, e vou colar assim, com o dedinho pra cima, ó, o bracinho a gente cola. O cabelinho também, só cortado duas vezes aqui também no feltro. Agora eu já vou colocar aqui, gente, ó, só vestir o cabelinho. Vou pegar a linha marrom, já vou colocar a perolinha aqui, ó, fazendo o olhinho. Se caso você for fazer o menininho, você deixa o cabelinho desse jeito. Se caso você quiser fazer a menininha, você vai passar cola quente, ó, nesse ladinho aqui e vai colar aqui assim, gente. Pronto, agora é só começar a trabalhar aqui com a cola quente, gente, ó. Passa cola quente aqui por baixo, cola o cabelinho, vem aqui, ó, passa cola, levanta o cabelinho e cola a cabeça. Olha, gente, peguei um pedacinho de cordão, se caso, só pra dar aqui a ideia pra vocês. Você vem aqui por baixo, ó, com o agulhão de boneca, aí você sai por aqui, gente. Aí já saiu aqui o cortãozinho, eu vou passar cola aqui. Desço aqui o cabelinho, ó. Feito isso, agora a gente cola aqui o bracinho, ó. Aí a gente só cola a mãozinha. Vem aqui, ó, e cola a manguinha. Agora é só colar a asinha aqui atrás. Olha, gente, vocês viram que facinho que é de fazer esse anjinho? Já deixa aqui nos comentários se você está gostando dos vídeos aqui do canal. Se você quiser ver aqui o canal a crescer e eu trazer mais vídeos como esses aqui pro canal, gente, dá aquele apoio, compartilha o vídeo, dê o seu curtir que você já vai me ajudar muito. Pronto, agora o anjinho já está pronto. É só você decorar da forma que você quiser, colocando lacinho, fitinha, perolinha. A cruzinha, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei ali no molde, tá? Se você quiser, você pode fazer a cruzinha no branco. Começa a costurar caseado daqui de cima, faz ela toda a volta. Aqui por cima você enche e prega aqui na mãozinha dela, tá bom? Se você quiser fazer o anjinho como na capa do vídeo, tá bom? Essa daqui eu não vou fazer porque eu quero colocar lá na minha árvore de Natal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa ideia hoje desse vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!